Eu vou, eu vou, eu vou pra me ganhar Eu tenho um amigo muito louco Sempre vê a loucura que ele faz Ele é gente boa pra caramba Mas só a primeira me faz cansar demais A gente vem casando pra mulher não abra E a cabeça é bonitada demais Ele só dá moral pra cachaça Daquilo que ela gosta ele não faz Ele deve pra beber, acorda pra beber Ele toca a noite inteira até o dia amanhecer A mulher dele chama, dá uma boca no cadeiro Aí ele recorde pra fazer o quê? Eu sei que esse bagulho já fazia a você Aquele que eu sei gosta não vai mais nem do refeito Eu fico ali do lado, ouvindo ele sofrer Qualquer eu sei a ajuda não tem que ele vai querer Depois de várias tentativas ele começa a tremer Foi nessa brincadeira veio de amanhecer Foi nessa brincadeira veio de amanhecer Ele vai pra Luttec e apronta uma computação E só volta pra casa dentro do caindo Ela tentava cantada de sentilha de ligar Desde o meu WhatsApp começou a ligação Desde o meu WhatsApp começou a ligação E o meu espaço está polo, clima entre nós Tem chamada de vida e também de mentalidade Eu tô no perigo, cortou a foto pra mim E uma metade doide e na metade falava sim E uma metade doide e na metade falava sim Eu te amo, Deus é meu Deus Hoje eu quero te ver Vou botar na minha vida, meu bem Tudo que eu quero ter Você é da minha vida, meu bem É tudo que eu quero ter Ela falou na outra parte assim Eu tô cansado é de sofrer Pois ele só me dá trabalhando Ainda não me dá prazer Pois ele só me dá trabalhando Ainda não me dá prazer Aí não tem jeito, tem que acontecer O cara é meu amigo, mas nada eu posso fazer Ela é o tipo de mulher que eu gosto e sou fã Aí eu peguei carona nesse avião na cana Aí eu peguei carona nesse avião na cana Depois de viajar na chuva do paraíso Eu fiquei encantado com o sudo que foi isso E desde aeroporto que tem céu e tem retorno Eu viajava e tem retorno